Está preso no terceiro distrito policial na cidade de Timor, no estado do Maranhão, um homem, que eu vou saber da identidade dele agora. Quando ele foi preso, ele deu o nome de Alexandre, mas a polícia descobriu que o nome dele é Márcio Marcos. Qual é o teu nome verdadeiro? Alexandre, Marcos ou Márcio? Não tem nada a falar não. Não, teu nome verdadeiro, tu não sabe não, eu não tenho teu nome. Qual é o teu nome mesmo verdadeiro, qual é? Se tu não souber, vai ter quem saiba aqui. Qual é o teu nome verdadeiro? É Márcio, Marcos ou Alexandre? Ele não diz, mas a polícia já me diz. Ele se chama Márcio. E ele, o detalhe dele, sabe por que ele deu o nome errado? Ele deu o nome trocado, sabe por quê? Porque ele já tem passagens aqui na polícia e que Timor, no estado do Maranhão. Mas o problema dele, ele fez um assalto, mas antes fez o programa com outro homem. E segundo ele, na hora de receber o dinheiro, não recebeu. Estava programado para ele receber uma grana depois do programa. Só que não recebeu. E aí ele pegou uma pedra, sapecou, naquele que ele acabava de fazer o programa. Mas vei, como é que é essa história aí? Olha, ele se recusa a contar a história, mas a verdadeira história dele é essa. Está preso porque assaltou. Está preso porque deu o nome errado. E está preso porque fez o programa. E na hora de pagar, aliás, de receber. Ele não era ele que ia pagar não. Ele ia receber. E aí, segundo informações de policiais, não recebeu a grana, papou com a pedra no companheiro. Quer dizer, se relacionou numa boa. E aí, na hora, não recebeu. E aí, acabou agora por trás das grades. Este homem que já tem passagem aqui, não quer muita conversa, não quer dizer o que aconteceu. Mas a polícia já repassou todo o filme deste homem. A prisão de Alexandre, nome falso, mas o nome dele mesmo é máximo. Na lente. E estou na tela da TV Antena. Tente.